Salve, salve, meu povo! Tudo bem, tudo jóia, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o professor Carlos César Iga de Goiânia, Goiás E aqui nós compartilhamos o nosso amor pela história Hoje, dia 24 de outubro, é uma data muito especial para nós aqui de Goiás A nossa capital, a nossa querida Goiânia, cidade onde nasci, cidade onde moro Comemora os seus 88 anos, isso mesmo No dia 24 de outubro de 1933, foi a data em que Pedro Ludovico Teixeira Interventor Federal, lançou a pedra fundamental onde seria construída a nova capital de Goiás É muito orgulho para mim que nasci aqui, que moro aqui, que trabalho aqui Que produzo os vídeos aqui no meu canal, nas minhas redes sociais com muito amor, com muito orgulho Morar aqui em Goiânia Então, o tema do vídeo de hoje será esse Será o aniversário de Goiânia A história dessa cidade maravilhosa Dessa cidade linda, fantástica Nós vamos ver como ela surgiu Nós vamos ver o Pedro Ludovico, o seu fundador, o contexto histórico Simbora? E nós vamos começar esse nosso vídeo falando sobre o 24 de outubro de 1933 Naquela época, o Pedro Ludovico Teixeira era interventor federal Que cargo era isso? O que ele fazia? O interventor federal era a pessoa nomeada por Getúlio Vargas Que na época era o presidente da república Para governar os estados Até a Revolução de 1930 Os governadores de estado eram chamados de presidentes de estado Então, tivemos a Revolução de 1930 Que levou Getúlio Vargas ao poder E as velhas oligarquias estaduais foram depostas Juntamente com o ex-presidente Washington Luiz Que também foi deposto junto com a Revolução de 1930 Então, a partir desse momento O Brasil passou por grandes transformações econômicas Políticas, sociais Inclusive aqui no meu canal Se você olha na playlist Tem vários vídeos em que eu comento sobre a Era Vargas Os períodos da Era Vargas Vale a pena conferir lá E ver sobre esse assunto muito interessante E muito importante para a nossa história Então, Pedro Ludovico, juntamente com Getúlio Vargas Chegou ao poder junto com a Revolução de 1930 O Pedro Ludovico era uma pessoa próxima De confiança do Getúlio Vargas E por isso ele foi nomeado interventor Então, quando Goiânia foi A Pedra Fundamental foi lançada Em 24 de outubro de 1933 O Pedro Ludovico era interventor Ele não havia sido eleito pelo voto popular Ele foi nomeado pelo Getúlio Vargas E em 1933, no terceiro ano Após a Revolução O Pedro Ludovico, então Ele concretiza uma ideia Que já vinha sendo discutida Em Goiás há muito tempo Que era a transferência da capital Que era a construção de uma nova capital Para Goiás Para vocês terem uma ideia Goiás era um estado Bastante atrasado A economia quase parando Havia muitos problemas econômicos Muitos problemas sociais Resumindo, Goiás parou no tempo Goiás não acompanhou as mudanças Que o Brasil e o mundo estavam passando Naquele começo do século XX Então a Revolução de 1930 Ela trouxe muito essa ideia De progresso, de mudança Praticamente toda revolução é isso Revolução pressupõe isso Modernidade, avançar além do período Que foi finalizado após a Revolução Então o Pedro Ludovico Ele vai pegar essa ideia De progresso, de desenvolvimento E vai trazer aqui para Goiás E aí que começa uma campanha interessante Nós temos os mudancistas Ou seja, aqueles que defendiam A mudança da capital Que vão fazer várias críticas A Vila Boa O nome também da cidade de Goiás Para quem não conhece A nossa antiga capital Ela fica em volta Da Serra Dourada Que era uma região Que no século XVIII No período da mineração Foi muito rica De metais preciosos A própria cidade de Goiás Foi construída nesse período Como falei anteriormente Então a cidade Durante o período da mineração Era povoada Tinha muita gente Mas com a crise do ouro A cidade parou Não teve um prosseguimento Não somente na sua população De aumentar a população Mas também no quesito econômico Podemos dizer que Goiás Ao longo do século XIX Também parou no tempo Agricultura, pecuária Estava começando a se tornarem Atividades econômicas importantes Para a nossa economia Como é até hoje Mas Goiás tinha parado no tempo Os defensores da transferência Da nova capital Diziam isso Que Goiás A cidade de Goiás Parou no tempo E também tinham questões Até mesmo de saúde Do ar Que era muito quente Que não circulava Não havia uma renovação do ar A cidade que não oferecia Saneamento básico Então havia muitas críticas À estrutura da cidade Havia muitas críticas Sobre essa paralisia Que teria dominado A nossa antiga capital Então Pedro Ludovico Que era médico Ele foi Formou na faculdade de medicina Lá do Rio de Janeiro Que hoje é a Universidade Federal Do Rio de Janeiro O Pedro Ludovico Que era médico Então ele vai usar O discurso da medicina Se a cidade de Goiás Tem essas doenças Que andam dizendo Que ela tinha Então nada melhor Do que um médico Para trazer a cura E a cura seria A construção da nova capital A transferência Para uma nova cidade Que seria construída Então a partir desse momento A nova capital Ela começa a ganhar apoio A nova capital A ser construída Começa a tomar forma E ainda em 1933 O Pedro Ludovico Assina um decreto Em que determina A transferência da capital Da cidade de Goiás Vila Boa Para Goiânia E Goiânia Ela foi construída Uma região próxima A uma cidadezinha Que já existia Que se chamava Campininha das Flores Nós chamávamos de Campinas A partir dessa cidade Das fazendas Que a rodeavam Goiânia começa a ser construída Com o passar do tempo E o crescimento de Goiânia A antiga Campininha das Flores Se transforma no setor Campinas Um bairro aqui de Goiânia Ou seja, a cidade Que originou Goiânia Vamos dizer assim Acabou sendo incorporada Por ela Então Goiânia Ela começa a ser construída A partir do finalzinho de 1933 E aí a gente vê aquela questão Muitas vezes o discurso Apresenta uma ideia Mas na realidade É totalmente diferente Apesar do discurso Não somente do Pedro Ludovico Dos mudancistas A respeito do progresso De que a nova capital Seria o desenvolvimento A construção de Goiânia Ela foi muito Muito trabalhosa Teve muitas dificuldades Muitos problemas E o primeiro deles Já começa Na sua construção Para o Pedro Ludovico Conseguir o apoio De Getúlio Vargas Conseguir recursos financeiros Do governo federal Ele teve que enviar Um relatório Lá para o Rio de Janeiro Que era a capital Do Brasil na época Para atrair Não somente A atenção do governo De Getúlio Vargas Mas também dinheiro E ele Mais uma vez Eu volto A questão do médico Com a sua visão médica Ele consegue Mostrar Os problemas As doenças Que Goiás Estava atravessando Naqueles primeiros momentos Da década de 30 E ele então Começa A chamar a atenção Do Brasil Para o interior Goiânia Acaba A ideia de Goiânia Acaba sendo comprada Pelo governo federal Pelo governo Vargas E os investimentos Aos poucos Começam a vir E Goiânia Como a gente está vendo Aqui na foto Que é uma foto Da época da construção Da cidade Que atrás É o Palácio das Esmeraldas E aqui a gente vê O carro de boi Carregando Os instrumentos De construção Cimento Aquele chão De terra batido Sendo feito Sendo criado Nas primeiras ruas Nas primeiras avenidas Então foi feito Muito assim Apesar do discurso De progresso Goiânia A construção de Goiânia Teve muitos problemas Foi sangue Suor e lágrimas Faltava energia Faltava água Então muitas vezes O discurso Acabava entrando Em contradição Com a realidade Mas com O passar do tempo Os prédios públicos Sendo construídos Inaugurados E os poderes Do estado Que estavam Na cidade de Goiânia Começam a ser Transferidos Para Goiânia Não tem mais volta A nova capital De fato Começa a ganhar corpo E uma das diferenças Mais nítidas Uma das Diferenças Nítidas A gente percebe De Goiânia Para Vila Boa É a questão Das avenidas E das ruas Goiânia vai seguir Uma tendência arquitetônica Do começo Do século passado De se construir De se construir Ruas largas Avenidas largas Espaçosas Para já Projetando Os carros Que por ali Iriam Passar Então Goiânia Apesar dos problemas Consegue então Se tornar uma realidade Goiânia hoje É uma cidade Com quase Dois milhões De habitantes Ultrapassando O projeto Inicial Que era De 50 mil Pessoas Goiânia hoje É Muitos Milhares De vez Maior Do que O Pensado Originalmente E vale destacar Também Nesse vídeo A participação Do arquiteto Atílio Correia Lima Que vai fazer O projeto Da cidade Ele que vai Desenhar O plano urbanístico Da cidade Prevendo Não somente Essas avenidas E ruas largas Mas também Áreas verdes Aqui perto Da Praça Cívica Nós temos Os bosques Dos Buritís O Lago das Rosas Inclusive Até aqui Perto da minha casa Então Goiânia Ela começa A tomar forma Começa A se tornar Uma grande cidade Uma cidade Que acaba se tornando Um símbolo De um dos projetos Que o Getúlio Vargas Vai lançar Que é a Marcha Para o Oeste Que é A tentativa Do governo federal De atrair pessoas Para o interior Do Brasil Pra vocês terem uma ideia No começo Do século XX A maioria da população Ele estava no litoral É uma herança Da nossa colônia Que se desenvolveu No litoral Do país Então Goiânia Se torna Esse símbolo Da Marcha Para o Oeste E o Pedro Ludovico Ele que morreu Em 1979 Ele teve O privilégio De estar vivo Para ver a sua filha A sua cidade Goiânia Se tornar Uma grande cidade Movimentada Inclusive A TV em Anguera Fez uma reportagem Poucos meses antes Do Pedro Ludovico morrer O jornalista Jacques Soabrão Ele convidou O Pedro Ludovico Para passear Para o Goiânia Para ver A sua A cidade Que ele construiu E o Pedro Ludovico Caminhando Vendo a cidade Eu fico imaginando O que passou Na cabeça dele Talvez Aquela frase Valeu a pena Deu tudo certo Aquela sensação De dever cumprido Ainda bem Que ele Esteve vivo Para ver Que a sua cidade Se tornou Uma realidade Que não parava De crescer Como até hoje Goiânia Continua crescendo Apesar dos seus problemas Que a gente espera Que as autoridades Consigam Resolver Ou dar Um direcionamento Eu tenho muito orgulho De morar nessa cidade Tenho muito prazer Muita alegria De estudar De falar Dessa história E é isso Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo E espero também Que vocês Continuem acompanhando O meu canal Agradeço imensamente Quem está assistindo Agradeço imensamente Os inscritos Muito obrigado Compartilhe Clique no inscrever-se No sininho Tá certo? É isso aí Aquele abraço Fique com Deus E até a próxima Tchau, tchau